Olá, está no ar o Planeta SPM. Hoje vamos falar sobre a atual política de drogas brasileira. O programa conta com a presença de Cristiano Marona, diretor do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e também com a participação, via Skype, de André Kieper, analista de gestão e mestre em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Fiocruz. Você pode acompanhar a entrevista pelo Instagram e enviar sua pergunta para a página da Agência de Jornalismo da SPM no Facebook. O programa está sendo exibido ao vivo pelo portal de jornalismo da SPM São Paulo. Sabemos que a desafiadora tarefa em lidar com as drogas não é uma luta somente brasileira e a forma como o governo escolheu tratar deste tema se tornou discussão em muitos ambientes. Para conversar sobre esse assunto, estamos agora com Cristiano Marona, formado em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, advogado, diretor do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, secretário executivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Obrigado pela presença, Cristiano. Olá, Dudu. É um prazer estar aqui. Antes da gente começar a conversa, vamos ver um vídeo que mostra como está a nossa atual política de drogas e como ela influencia nos problemas carcerários, além de apresentar dados de experiências bem-sucedidas em outros países. Um em cada três presos no país tem relação com o tráfico de drogas, como mostra a pesquisa realizada pelo G1 em 22 estados brasileiros. O Paraná tem o maior índice, com mais da metade da população carcerária ligada a esse tipo de crime. Até 2005, 8,7% dos encarcerados do país tinham essa ligação. Em 2017, essa porcentagem é de 32,6%. Um aumento de 480% em 12 anos. Isso sem contar cinco estados que não divulgam seus dados. Quando falamos somente das mulheres, o percentual é assustador, 68%. E o que justifica esse crescimento? Em 2006, foi aprovada a Lei das Drogas 11.343, que isenta usuários de pena de privação de liberdade, mas não cria critérios objetivos para estabelecer quem é usuário e quem é traficante. Pesquisas realizadas em 2015 apontam que 62,13% das pessoas presas sobre a nova lei de drogas portavam pequenas quantidades. 53,82% tinham entre 18 e 24 anos. 59,6% dos apreendidos eram de cor parda ou negra. E o número mais alarmante era de que, em 74% das ocasiões, o policial era o único testemunho. Segundo a ONU, cerca de 10 a 13% dos usuários de drogas desenvolvem algum tipo de dependência. Quando a abordagem criminal dá lugar ao direcionamento de usuários problemáticos para os programas de tratamento, os custos do sistema penitenciário judicial são reduzidos significativamente. Outros países optam por visar menos à repressão e mais educação. Portugal, por exemplo, descriminalizou o consumo e a posse de todas as drogas em 2001, mudando o enfoque da questão da esfera criminal para a esfera da saúde. Países como Espanha, Suíça, Holanda, Finlândia e República Tcheca também descriminalizaram o uso de algumas substâncias, sem que o consumo aumentasse. Marona, a gente viu que esse tema é um tema que está muito em evidência hoje, principalmente no Brasil, no mundo inteiro, mas aqui também está muito. Como você enxerga a maneira que o Brasil escolheu lidar com as drogas? Bem, a avaliação que se pode fazer desses 11 anos de vigência da Lei nº 1343, que justamente entrou em vigor em outubro de 2006, é a de que ela representa um fracasso, porque as drogas não pararam de circular, quer dizer, então nem a demanda e nem a oferta de drogas ilegais foram atingidas. E essa política de guerra às drogas gerou danos ainda piores do que o abuso de certas drogas. Então, nós temos a corrupção em todos os níveis da administração pública, em todos os escalões, mas muito mais visíveis na franja, na ponta, que é justamente a polícia. Nós tivemos um episódio agora recente no Rio de Janeiro, em que quase 200 policiais de um mesmo batalhão foram acusados de envolvimento com o crime organizado. Nós temos esse superencarceramento, hoje o Brasil já tem mais de 700 mil presos, um terço pelo menos ligados à lei de drogas. Nós temos o fortalecimento do crime organizado, que é uma decorrência do superencarceramento, e temos índices de violência alarmantes, mais de 60 mil mortes violentas por ano, um índice de esclarecimento dessas mortes muito baixo e uma altíssima taxa de letalidade e óbitos policial. Você falou sobre essa lei, né, 11.343, que mudou em 2006, né, que ela deixa o usuário não vai mais preso, né. Você acredita que essa lei, ela ampliou a confusão para distinguir usuário e traficante? Sem dúvida. Numa pesquisa de um estudante da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Direito, ele analisou 135 acordos do Tribunal de Justiça de São Paulo para entender a lógica da classificação de situações envolvendo o cultivo de cannabis, né. Quais os critérios que os juízes usam para classificar situações de cultivo de cannabis como tráfico ou como uso pessoal. E ele descobriu que a regra é não ter regra, é uma grande loteria. Ele descobriu que a quantidade é decisiva para essa classificação, mas a mesma quantidade para um juiz indiscutivelmente caracteriza tráfico, para outro caracteriza uso. E a outra aspecto que ele destacou é a importância do depoimento do policial envolvido na apreensão a respeito da destinação. Então, nós temos hoje uma jurisprudência que condena usuários como se traficantes fossem, né. É uma espécie de presunção de tráfico de drogas. A pessoa no Brasil, flagrada com drogas, é obrigada a provar que não é traficante quando, pela regra constitucional e processual penal, o ônus de provar é da acusação e não do acusado. E isso acabou acarretando em muitas coisas. As regiões mais carentes do Brasil foram uma das mais prejudicadas. E lá tem o maior número de prisões, o maior número de mortes ligadas ao tráfico, o maior número de consumo. O que você acha que se deu isso? Eu acho que a lei de drogas é um exemplo, digamos assim, específico de um quadro mais amplo de ausência de cidadania no Brasil. Infelizmente, falta saúde e educação e sobram presídios. O Darcy Ribeiro dizia, há mais de 30 anos atrás, que se nós não construirmos escola hoje, teremos que construir presídios amanhã. Ou amanhã chegou e nem a construção de presídios irá dar conta dessa situação. A verdade é que nós temos um sistema de justiça disfuncional, que custa muito caro, presta um serviço de baixa qualidade. Um sistema que blinda amigos e persegue inimigos, para usar a expressão que a Luciana Zafalon cunhou no trabalho recente doutorado dela, a respeito justamente dessa questão. Você chegou a comentar sobre a ação da polícia também, né? A ação da polícia acaba variando de local para local. Eu queria saber como você avalia essas ações. Bem, recentemente o comandante da Rota declarou em uma entrevista que a abordagem de pessoas nos jardins é diferente da abordagem de pessoas na periferia. Mostrando o viés de classe e o preconceito que existe dentro da própria instituição policial. E quando a gente fala de polícia, a gente fala tanto de polícia civil, que é a polícia judiciária que investiga os crimes, quanto a polícia militar, que é a polícia ostensiva, responsável, digamos assim, pela ordem pública. Nós temos uma polícia militar que, a meu ver, é incompatível com a democracia. Não se trata de casos isolados, mas da violência como estruturante e estrutural dentro da própria corporação. Então, a guerra às drogas, ela representa uma carta branca para a violência policial. É muito comum em chacinas ou em confrontos entre policiais e cidadãos que, quando há morte dos investigados, dos suspeitos, se afirme que se trata de suspeitos de tráfico de drogas. O Orlando Zacconi, que é um policial civil do Rio de Janeiro, ele tem uma obra que se chama Indignos de Vida, em que ele mostra justamente como pessoas suspeitas de tráfico de drogas não têm nem mesmo direito à vida. Infelizmente, no Brasil, a ideia de que bandido bom é bandido morto é uma realidade prática. A Constituição proíbe a pena de morte, mas na prática ela existe. E agora a gente vai para um rápido intervalinho e daqui a pouco a gente volta com o Cristiano Marona e também teremos a participação via Skype de André Kieper para falarmos sobre saúde e prevenção.